MÚSICA Chora no meu ombro, eu juro que não vai embora Que não vai embora Porque gosta de mim Amor, eu quero teu carinho Por que eu vivo tão sozinho? Não sei se a saudade fica ou se ela vai embora Se ela vai embora Porque gosta de mim Você nem sequer se lembra De ouvir a voz deste sofredor Que implora por teu carinho Só um pouquinho do teu amor Meu primeiro amor Tão cedo acabou, só a dor deixou Neste peito meu Meu primeiro amor Foi como uma flor que desabrochou E logo morreu E logo morreu Nesta solidão Sem ter alegria O que me alivia São meus tristes sais São prantos de dor E dos olhos caem É porque bem sei Quem é tanto amei Não verei jamais Há uma nuvem de lágrimas Mas sobre meus olhos Dizendo pra mim Dizendo pra mim Que você foi embora E que não demora Meu pranto rolar Eu tenho feito de tudo Pra me convencer E provar que a vida é melhor Sem você Mas meu coração Não se deixa enganar Ah, jeito triste de ter você Longe dos olhos e dentro do meu coração Me ensina a te esquecer Ou venha logo emitir Desta solidão Ou venha logo emitir Desta solidão Aquelas emoções tão lindas Na minha cabeça Hoje me tira o sentido Só penso em você Lembro aquele amor Da noite em que nos conhecemos Foi tão lindo amar Até o amanhecer Sua voz macia Me dizia coisas Que eu guardo até hoje No fundo do meu coração Suas doces palavras Vindas com emoção Suas doces palavras Vindas com emoção Faz de mim Faz de mim Amor Tudo que você quiser Quero ser seu prazer Ou me entregar em seus braços Deixa me envolver Vindas com emoção Que vem de você Que vem de você Sua voz macia Eu guardo até hoje Eu guardo até hoje Tudo que você Tudo que você quiser Quero ser seu prazer Tudo que você quiser Quero ser seu prazer Vou me entregar em seus braços Vou me entregar em seus braços Deixa me envolver Pela magia Eu guardar em seus braços Resposta na banca Para todos Vem Um dia à tarde Andando na rua Me surpreendi Quando numa banca Vi um corpo nu Queimado do sol O conhecido meu Há tempos atrás Me pertenceu Como eu era feliz Pois era ela Minha esposa amante Com seu corpo elegante Esposto estava ali Foi a sua vaidade Conversas de com aves Conselhos não de pade Tirou ela de mim Capa de revista Resposta na banca Para todos Na primeira noite Ela de vergonha A luz apagou Hoje as luzes Não mais intimidam Por todo lado Seu corpo é mostrado Sem censura Fotografado Como ela mudou Pois era ela Minha esposa amante Com seu corpo elegante Esposto está Esposto estava ali Foi a sua vaidade Conversas de com aves Conselhos não de pade Tirou ela de mim Te dei meu amor Minha vida Minha vida O meu carinho Te dei amor e paz Te dei afeto Atenção Te dei cuidados Tão especiais Te dei meus olhos Te dei meus olhos Minhas mãos Te dei meu corpo Te dei meu coração Porém Que não mereceu Eu vou mudar Vou mudar Vou me velar Meu pensamento Aos outros Vou viver assim Vou assumir Uma outra postura Vou viver melhor Vou pensar mais em mim É sempre assim A gente chega A gente chega de alma transparente Joga aberto e limpo Como eu joguei Mas a pessoa Traz cartas na manga Blefa e ganha Blefa e ganha O jogo Que não mereceu Eu vou mudar Vou me velar Meu pensamento Aos outros Vou viver assim Vou assumir Uma outra postura Vou viver melhor Vou pensar mais em mim Em mim Quando precisaste de mim Te dei Apoio e guarida Entreguei-me de corpo e alma Eu juraste ser minha querida Fumamos no mesmo cigarro Bebemos no mesmo copo Comemos no mesmo prato Dormimos na mesma cama Te fiz formosa e bonita Ainda comenta que não me amas Eu que fui teu amigo Na alegria e nas notas de dor No amor Eu fui teu amante Na doença Eu fui teu amor Eu fui teu amor Eu fui teu amor No bar eu fui teu barco Dos teus lábios Eu fui o sorriso Dos teus olhos Dos teus olhos Eu fui a lágrima Na esperança De poder alcançar 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 Na alegria Na alegria Do amor Eu fui teu 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 amor Quem dera Quem dera Eu pudesse Evitar A dor Eu fui teu amor Lembro Das noites Que me aqueci Façou calor E hoje, sozinho, aqui estou Quando eu fecho os meus olhos Te sinto tão perto, tão presente Então, uma lágrima de saudade Mola meu rosto É, mas é tudo em vão De que vale ter você aqui dentro de mim Se está tão longe do meu coração Oh, oh, oh Escute a voz Do seu coração Oh, oh, oh Deixe reviver a nossa paixão Oh, oh, oh Escute a voz do seu coração Oh, 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 oh Deixe reviver a nossa paixão Oh, oh, oh Mato Grosso É o Matheus DJ J Fecha os olhos e adormeça Em meus braços Meu amor O adeus pode esperar Mas essa noite Por nós dois Sei que passar os feridos Não podem voar E que nós não fomos feitos Pra nos encontrar Onde estamos Nosso ninho Não vão te afastar de mim Sem teus braços Sem teus braços Eu já nem Nem te amar Não vá Não vá Não vá Não vá Um motivo eu tenho a mais A cada instante Quem sou eu neste lugar Sem você pra calentar Não vá Não vá Não vá E é com imenso prazer Que nós queremos chamar Essa dupla maravilhosa Nossos grandes amigos Bruno e Marrone Valeu, valeu, Nadine O prazer é nosso Estar aqui cantando com vocês Obrigado, meninos Um instante sem você Pra mim é um eterno esperar Dos teus lábios é que vem A força pra me sustentar Em teus olhos eu encontro Forças pra viver E você se encaixa em mim Como uma luva Mais de mil e um motivos Tenho pra você não ir Essa noite não foi feita Pra partir Não vá Não vá Não vá Não vá Seu lugar é ao meu lado Em nossa cama Não vá Não vá Não vá Não vá Compartilhe seu calor Com quem te ama Não vá Não vá Não vá Não vá Não vá O motivo eu tenho a mais A cada instante Quem sou eu Quem sou eu Nesse lugar Sem você pra calentar Não vá Não vá Não vá Não vá Não vá Não vá E a rotina começa de novo Na segunda-feira Espera tanto tempo sozinho Não é brincadeira Terça-feira é muito pior É difícil ficar sem você Já é quarta E o sol Outra vez Vai aparecer E o desejo De novo Em meu peito Acende a vontade Bruno e Marrone Eu vou pegar a voz Em você Vou dar o telefone E dizer Amor E saudade Quinta-feira Eu começo a viver Vem chegando O fim de semana Sexta-feira A gente se ama Se ama Se ama Se ama E aí Tá tudo bem Eu sei o que eu preciso Tudo certo Eu e você Com paraíso O cinema Pra curtir E no sábado sonhar No domingo A gente volta A chorar Eu desejo E o desejo Amor e saudade Quinta-feira eu começo a viver Vem chegando o fim de semana Quinta-feira a gente se ama Se ama, se ama E aí tá tudo bem Você é o que eu preciso Tudo certo, eu e você Um parabéns Um cinema pra curtir E no sábado sonhar No domingo a gente volta a chorar E aí tá tudo bem Você é o que eu preciso Você é o que eu preciso Tudo certo, eu e você No paraíso Um cinema pra curtir E no sábado sonhar E no domingo a gente volta a chorar No domingo a gente volta a chorar O que eu preciso Quero ouvir o meu lado aqui bem alto, hein? Um pedacinho de nós Um pedacinho de vocês E aí tá tudo bem Você é o que eu preciso Você é o grito que responde ao meu porquê Porque a arma do amor Fez o seu ninho Fez o seu ninho É por você É por você Este chegar sem avisar É por você É por você Só por você Este temor de se achegar Este temor de se achegar Este temor de se achegar É por você Você é o que eu preciso Você é o grito que responde ao meu porquê Porque a arma do amor Fez o seu ninho Neste meu peito que só bate por você Neste meu peito que só bate por você Neste meu peito que só bate por você Inscreva-se no canal YouTube DJ Jair Araxá Oficial Deixe o seu joinha e ative o sininho